Opa! Alguém doou! Dinheiros! Dinheiros! Eu tenho que ver quem é, não apareceu na live, mas apareceu. Holy fuck véi! Ah véi... Quer matar a Irelia? Já na salvadora de briocos. Vamo, 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 todo ficadinho. Bora, GG. Carai! Quem é que doou, carai, eu vou ter que tomar. Peraí que eu tenho que beber cachaça, eu não vou dar GG porque eu tenho que beber, alguém doou dinheiro. Eu vou ler a doação. É, isso é verdade. Eu não vi a doação, mas eu vou ter que beber, véi. Foi bem Dino, véi. Dino do mal, véi. Querendo ver teu mal. Foi o Dino, véi. Carai, véi. Toma no zóio. Tá. Obrigado, Dino. Tu tá aí, véi. Aqui, Chaps. Apareceu, apareceu. Mentira que sou eu. Mentira, mentira, mentira. Bora, Chaps. Bora, Chaps. Força. Cachaça tá descendo a garrapinha aqui, pra quem tá nas dúvidas. Holy fuck, véi. To vivo, mano. To vivo, mano.